Salve galerinha, começando mais um vídeo do canal Botem Mochila. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Sou Daniel Oliveira, estou aqui em Manaus, caminhando agora para o teatro. Fiz meu agendamento agora para as 9h15, agora são 8h40. Vamos aí conhecer o cartão postal de Manaus, que é o Teatro Amazonas. E olha só que interessante a arquitetura que está ao fundo aqui, atrás de mim. É muito bacana, as casas aqui tem uma arquitetura realmente antiga, é muito, muito bonito. Aqui atrás de mim é o teatro, construído no ano de 1896 e se mantém totalmente preservado. A gente vai fazer agora o tour por dentro do teatro, para conhecer um pouquinho mais dele e da história. Bora galera! Muito incrível a parte interna do teatro, né? A gente vai subir para o primeiro andar. Só esses que estão permitidos aí de acesso por enquanto. Vocês viram aí galera, as maquetes, né? Contando aqui um pouco da história do teatro. E agora a gente vai entrar na parte do Salão Nobre. É isso aí galera, fizemos a visita ao Teatro Amazônico. Eu super recomendo uma visita guiada, então você conhece toda a história do teatro. É muito, muito incrível ver essa arquitetura do século XIX. Cara, realmente vale a pena. E o valor é 20 reais para quem não é amazonense, professores, militares ou idosos pagam meia. E o valor é de 20 reais inteira para quem é turista. Então achei um valor bem acessível para tudo que você vai conhecer e o que você vai ouvir. Achei muito bacana. Recomendo para vocês aí, teatro amazônico. Agora vamos ver se a gente consegue ir lá para o Musa ou o SIGS procurar um outro ponto turístico aí para a gente mostrar para vocês. Olha só que interessante. Na frente do teatro a gente tem essa praça, né? Que esse monumento recebe o nome de monumento de abertura dos portos, né? Dos rios aqui do Amazonas. Esse não é o primeiro. O primeiro era apenas um obelisco mais simples. Construído no ano de 1867. Esse aqui já foi construído no ano de 1900, né? Ele tem essas caravelas aqui, ó, de vários lugares. África, entre outros países, né? Muito, muito bacana. Dá só uma olhada como é rico em detalhes. É isso aí, galera. Acabamos de chegar no Musa, Museu da Amazônia. Acabei de pagar o meu acesso aí. Custa R$30,00 para quem não é estudante, quem não é idoso e quem não é da área da segurança, né? Esse valor é inteiro para quem é turista. Para quem é amazonense o valor é diferenciado. E aqui, galera, a gente vai conseguir ver muita coisa que eu vou mostrar para vocês. E a atração principal aqui do Musa é a Torre de Observação. Onde a gente fica acima da Copa das Árvores, tá? Você tem a direita uma visita guiada, mas tem que agendar para você poder ter um guia. Como é no vídeo agendamento, eu vou sair explorando aqui com vocês, beleza? Bora, galera! Aqui, galera, é uma representação de lugar onde praticamente era feita a farinha, né? Vou mostrar cada um desses utensílios aqui para vocês entenderem mais como é realmente o processo da farinha. É bem interessante. O tacho, onde a farinha era literalmente torrada, né? Essa parte de baixo, eles alimentavam isso aqui com lenha, né? Então, esse tacho o tempo inteiro, ele estava sendo aquecido. Aí, basicamente, nesse cesto aqui, onde eles vinham e peneiravam a farinha, nesses cartazes, a gente consegue observar melhor como era o seu processo, né? E aí, inclusive, até mesmo como era o processo da construção das suas ferramentas. Isso é interessante, galera, porque a gente consegue ver plantas, processo da mandioca, entre outras coisas, a parte de sapos, anfíbios, répteis. Cara, é muito incrível. Recomendo muito a visita. A gente, até o momento, conheceu a parte da produção de mandioca, a sua colheita e a produção. Vamos ver agora uma parte só de orquidários. Galera, aqui é muito quente. Costuma dizer que a gente tem um sol para cada turista, né? Na verdade, a Amazônia, no geral, é bem quente, né? E aqui, galera, essa parte que eu estou, como vocês podem ver, é sapos, peixes e músculos, né? Traz-se mais alguns tanques de peixes, ó. E sempre tem um nome científico, né? E a amostra do animal para a gente conhecer, se familiarizar com ele, né? Um pulinho agora no lago, ver de perto aí as vitórias régeas, né? Elas aguentam, geralmente, um bebê em cima delas, né? São umas plantas muito fortes. Inclusive, elas têm até uma flor, né? Ou a gente consegue ver alguma aí. A próxima atração agora, galera, é um tanque. Ele possui três espécies de peixe, ó. O pirarucu, o tambaqui e a pirarara. Esse aí foi o tanque que a gente acabou de mostrar para vocês, né? Vira o tamanho do pirarucu, impressiona muito. É um peixe extremamente pesado, né? E pesa, geralmente, aí chega a mais de 150, 180 quilos, né? E agora a gente vai continuar o nosso passeio aí dentro do Musa. Bora explorar um pouquinho mais aí. Essa aqui é a torre de observação. É o principal ponto turístico aqui dentro do Musa, né? Ela fica acima da Copa das Árvores. A gente vai começar a subir agora. São muitos degraus. E lá em cima a gente tem uma vista panorâmica totalmente acima da Copa das Árvores. Bora! Essa parte aqui da torre, como vocês podem ver, no fundo, eu já estou praticamente rente as Copas das Árvores. Estou bem rente a Copa das Árvores aí. Tem mais alguns lances de escada para subir ainda. Para a gente ficar acima delas. Bora! O bom de viajar durante a semana é que você encontra praticamente todos os pontos turísticos vazio aqui na torre, principalmente eu. E aqui, galera, já estou acima da Copa das Árvores. Incrível a vista aqui. Você tem uma vista panorâmica de toda a cidade e de toda a floresta. Muito bom! É isso aí, galera. Que vista incrível a gente teve, né? Uma vista panorâmica aí de toda a floresta amazônica, da cidade de Manaus. Uma vista muito incrível. Essa torre de observação é a principal atração aqui dentro do Musa, né? Já está inclusa aí dentro do valor que você paga de acesso ao local, né? E eu super recomendo. Agora a gente vai visitar aqui o Borboletário, né? Que é mais uma atração aqui dentro do parque. Mais uma atração turística aí do Musa, é o Borboletário. Você acaba tendo contato de uma forma direta com elas, né? São diversas borboletas que tem dentro do recinto. E a gente tem que manter ele fechado para elas não fugirem. Bora comer alguma coisa que a fome já bateu. Isso aqui é a lanchonete do Musa. Aqui eu pedi um suco de taperebá, que é de cajá. Uma tapioca com queijo e banana. É isso aí, galera. Saindo do Musa, vim direto aqui para o porto de São Raimundo, né? Aqui em Manaus. Eu vou pegar agora um translado, porque a gente vai viajar a noite inteira. Eu vou para uma comunidade na Ribeirinha, conhecer os caboclos, né? Conhecer a cultura deles, conhecer um pouquinho mais como eles vivem, como é o dia a dia deles. Vou registrar tudo isso aí para vocês, né? E depois a gente vai conhecer também Novo Airão, que é ali próximo. Velho Airão, que é uma cidade abandonada. A Navilhanas, que é o segundo maior complexo de ilhas do mundo, né? Então vai ter muita coisa no canal. A gente vai mostrar para vocês ainda hoje como é o passeio de barco, como é subir o rio aí. Viajar a noite inteira aí com esses transportes. Vou mostrar um pouquinho mais para vocês aqui no porto. Esse aqui é a balsa, galera. Esse é o barco que eu vou viajar. É esse barco aqui, ó. Esse aqui que vai levar eu para a comunidade de Santo Antônio.